Você ama chocolate? Você sabia que o cacau atua no chacra cardíaco? E sim, é o coração e não o cérebro, a fonte da vida e da sabedoria. Quando você se conecta com a medicina do coração, o cacau sagrado, você abre o seu coração, o que te permite ouvir o seu verdadeiro eu, trabalhar os bloqueios e traumas do passado, ajuda a dissolver energias negativas e realinha você com a sua essência. Além das curas emocionais, existem diversos benefícios à saúde física e emocional quando utilizado durante a terapia. Reduz a ansiedade, compulsão por doces, cigarros, frituras, assim ajuda a emagrecer. Traz um relaxamento com paz interior, mais amorosidade para o seu dia a dia, organização mental, alívio de sintomas de rentabilidade lá do TPM, reequilíbrio emocional, estado de presença, alegria de viver, harmonia entre as relações, melhora a sua comunicação, deixando ela mais clara e objetiva. Motiva você para manifestar os seus sonhos e objetivos, metas e, é claro, resgata a sua autoestima. Gostou? Segue para mais!